Olá, meu nome é Melissa Laranja e eu sou o Supra Subo do Dlamour. Bem-vindos ao nosso segundo volume da Barça Drag, onde eu vou dar continuidade no assunto do passado dos shows de travesti e transformista no Brasil. Dessa vez eu vou dar foco a São Paulo, também utilizando um outro documentário que eu vi, chama São Paulo em Hi-Fi, que entrevista diversas personalidades da noite dos anos 70, 80 e 90 na cidade de São Paulo e conta um pouco a história das boates de lá e como a noite de lá era cosmopolita e glamourosa e etc. E serve pra gente fazer um traçado sobre como funcionavam os shows de drag há muito tempo atrás, em comparação com como funciona hoje em dia. E eu também vou utilizar algumas informações do Divinas Divas pra fazer um paralelo com o que acontecia no Rio de Janeiro. Por exemplo, a Miss Viá, que faleceu recentemente, ela é uma drag queen que estava há mais tempo trabalhando no Brasil, era a mais antiga drag queen em atividade no país, morreu recentemente, em decorrência de covid, aos 80 e poucos anos. No começo não tinha essa coisa de transformismo, as pessoas não sabiam muito bem o que era isso. E os shows eram feitos em lugares, teatros, bares e restaurantes para a comunidade hétero. Assim como as Divinas Divas também falam no documentário delas que o público principal do teatro rival eram pessoas heterossexuais. Então eram espetáculos cantados, normalmente, tinham poucas dublagens, a maioria cantava ao vivo, nos teatros e nos bares e restaurantes para os heterossexuais. Porque o conceito de boate gay, bar gay ainda não existia, até porque essa coisa de gay era um desconhecido. Então os shows de drag queen e transcomistas surgem como entretenimento de alta qualidade para heterossexuais. Era glamouroso, era moda. As pessoas se interessavam porque não tinha muito nada disso antes, então era a grande novidade que estava acontecendo. Então todo mundo procurava esses espaços, que eram espaços totalmente diferentes. E aí no documentário do São Paulo, em Hi-Fi, a gente vai descobrindo nomes de boates em São Paulo e das primeiras que apareceram. Então o conceito de boate gay começa no final dos anos 60, com a Hi-Fi, que era a primeira casa destinada ao público gay. Eu não vou nem falar o público LGBT porque eu acho que essa sigla não tinha sentido na época e os espaços de sapatão eram completamente diferentes. Então você tinha o lugar das gays, das travestis e transformistas e o lugar das sapatões, que também é descrito no documentário. Então é um documentário muito legal, se vocês conseguirem assistir, ótimo. Eu assisti no último dia que ele estava de graça disponível. Então eu não sei como é que vocês vão fazer hoje em dia, mas certamente um hacker pirata vai deixar aqui nos comentários algum link e eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Por favor, produtores do documentário, não me processem. E o documentário nos apresenta alguns nomes muito importantes que eu não tinha nenhum conhecimento até assisti-lo porque são pessoas que criaram os espaços na noite para que a gente hoje em dia esteja aqui. Dentre eles, Elisa e Fernando Massaro. Um casal hétero investiu bastante em boates destinadas ao público gay e respeitava profundamente tanto as pessoas que frequentavam quanto os seus artistas. Todo mundo no documentário que fala sobre eles fala muito bem. Inclusive, ela ainda era viva na época que o documentário foi feito e dar a sua própria versão dos fatos é bem legal. Eles vão construir juntos o K7 primeiro, depois o Medieval, que foi nos anos 70 um dos maiores lugares da noite glamurosa do Brasil, lá em São Paulo, e no fim, a Corinto. E eu vou falar um pouquinho sobre o Medieval e o Corinto daqui a pouco quando foi tratado os grandes glamouros da época. O mais importante aqui é pensar que essas pessoas deram estabilidade econômica para os artistas. A gente está falando de gente que abriu as portas e os palcos para drag queens, gays e travestis transformistas performarem. Mas isso não era simplesmente, ah, eu abri. Eles assinavam a carteira com direito a férias, assim, terceiro. Tinha vários bailarinos investidos. Chegou um tempo na Corinto de ter 16 travestis e dançarinos participando do corpo. Você tinha horário de ensaio, você tinha mais de uma apresentação por dia, seis vezes por semana. Devia ser um negócio enlouquecedor, porque euzinha faço show uma, duas vezes por semana, no máximo, às vezes, da mesma semana, eu já quero morrer. Agora, imagina você, cinco, seis vezes por semana, fazendo show, com ensaio, e se chegasse aprazado, ela cortava no salário da pessoa, se caísse um brinco, ela também cortava, que ela era a carrasca dessa. Eu fico pensando que eu derrubo tudo nas minhas performances e eu ia terminar devendo a ela o salário no final do mês. Mas o importante sobre esses espetáculos é que eles fizeram um repertório que era repetido. Então era um espetáculo mesmo, era um grande show, inclusive com algumas músicas gravadas especialmente para esses espetáculos. você consegue encontrar alguns shows do Corinto no YouTube numa qualidade um pouco complicada. Eu vou ver se eu deixo a luz aqui para vocês assistirem um pouco. Mas não era um show toda semana diferente, como a gente faz hoje em dia. Era um grande espetáculo, ficava em cartaz, as pessoas iam e assistiam quase sempre a mesma coisa. Os shows ficavam, às vezes, mais de um ano em cartaz. É muito diferente do que a gente faz hoje em dia, que a gente não tem sequer estabilidade nenhuma, né? Acho que tirando a Blue Space, que tem alguns bailarinos, eu não sei como funciona em São Paulo. Não tem muitas casas que tem um corpo de baile contratado para fazer show e tem pessoas que são residentes recebendo sempre estáveis daquelas casas. A gente não tem essa facilidade hoje em dia, que tinha naquela época. E a gente não está acostumado mais, o público não está mais acostumado a fazer sempre o mesmo show, estar lá sempre vendo a mesma coisa. Eu acho que não funciona mais, até porque no nosso momento pós-moderno, as coisas são muito rápidas, o conteúdo sempre muda. Washington tem que lançar a CD todo ano, porque senão as pessoas se cansam. Aquela coisa toda. Naquela época, as referências eram outras. Eram divas de Hollywood, eram as antigas atrizes, era Marilyn Monroe, tem a Salete Campari até hoje fazendo uma referência a Marilyn Monroe. E esses musicais de Hollywood, era a época do glamour, muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a coisa é um pouco mais superstar, que é buscar uma outra forma de ser conhecido. A superestrela não é a estrela antiga de Hollywood, glamourosa. Ela é famosa mais do que exuberante. A gente está falando de shows que tinham penas de pavão. Nas veganas, eu estou em desespero nesse momento. Penas de pavão caríssimas, moleques enormes. Uma coisa muito, muito glamourosa. E esses figurinos eram pagos pelas casas. As casas compravam os figurinos. A Elisa fala que ela ia até os Estados Unidos e comprava pedras lá, que era mais barato, trazia peruca de lá, para compor os shows. Então, existia toda uma preocupação desses espaços com os shows. Foi a grande coisa daquele lugar. E o público aí começa a ser gay, porque nos anos 70 foi a década gay. Outro nome muito importante é o da Condessa Monaco, que construiu a Nostro Mundo. Ao contrário das casas dos Massaro, que eram umas casas que tinham um público mais elitista, a Nostro Mundo vem popularizar um pouco a art drag. Você ainda tem espetáculos, mas eles são para um público de classe média mais baixa do que o público de classe média que frequentava a Cassete Medieval e a Corinto. O que faz a gente pensar que, mesmo que não tivesse toda a infraestrutura e um público tão elitista, ainda se investiam muito em espetáculos. Drag queens, drag queens ainda, cantavam mais que dublavam e assim que funcionava. E era ótimo que nós todo mundo tinha matinê com uma apresentadora vestida de xuxa, gente. Olha que coisa mais maravilhosa nos anos 80. Marcos Neto, a bichinha que está se construindo. Agora você imagina a bichinha entrando nos anos 80, nos anos 90, assim, na boate. Não hoje em dia que você sai pintosa na escola. Não, aquela época era o mais complicado. Além disso, a Miss Biá, que eu já falei anteriormente, fazia a Hebe. Entrevistando pessoas. Ela entrevistou, inclusive, a nossa ex-secretária da cultura. Na época não era, era apenas a namoradinha do Brasil, Regina Duarte. Então, antes da Regina Duarte irritar, como uma péssima entrevistada, ela deu entrevista para a MidBiá. E na década de 70, como eu disse, foi a década gay, inclusive, há muito tempo atrás, eu vi um documentário que se chamava Sexo Gay nos anos 70. As pessoas trepavam a louco e a direito. Você vai ter a boate homo sapiens, que começa uma tradição de shows de humor. Então, talvez, as nossas drags humoristas de hoje em dia devam muito a esse espaço homo sapiens, que começa a popularizar a drag comediante, interagindo com o público. E quando a gente fala da década gay, é porque nos anos 70, ser gay estava na moda. Assim, talvez muito mais na moda do que hoje em dia. A gente não tinha, na época, tantos direitos civis, mas as pessoas estavam num processo meio paz e amor que não tinha muito como esconder. Tinha a dura da polícia, tudo era muito complicado, mas ao mesmo tempo tudo acontecia. As pessoas estavam num processo de liberdade sexual muito grande. Além disso, ser gay, ver esses shows de transformistas de travesti era moda, era glamuroso, era chique, era interessante. Por quê? Se você acha que você, hoje em dia, faz os closes maravilhosos de Patrícia, você não está entendendo o que era a entrada no medieval, nos shows de Hollywood, a noite de Hollywood, que era uma noite nos anos 70, para você ir como uma estrela de Hollywood no medieval, que paravam carros da porta para descer, as gay tudo emperequitada. Você tem o Wilson Carla, que vai até um circo pedir emprestado um elefante para chegar na boate. Toda vez que você chegar na boate achando que você está arrasando, você desce um pouco do seu salto, porque há um tempo atrás, uma gay subiu um elefante para chegar na boate. Você imagina o que é o ser humano descendo o centro de São Paulo, entendeu? Num elefante montada. É isso. Você tem gays chegando, vestida de branca de neve montada, dentro de um caixão de vidro, carregada por sete anões. Gente, a chegada na boate era um acontecimento. E era público no meio da rua. Claro, tinha polícia, tinha dura, essas coisas aconteciam, mas era um processo de liberdade sexual. Depois dos shows em algumas dessas boates, rolava uma suruma no segundo andar, que inclusive queria eu ter vivido. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, ô Melissa, se era tão pra frentex naquela época, se as coisas eram tão libertárias, se existia tanto show, as pessoas eram tão famosas, elas ganhavam tanto dinheiro, tinha tanta estabilidade, o que será que aconteceu para a gente ter uma coisa mais underground hoje em dia? Eu te respondo, aconteceu o surto de HIV. Com o surto de HIV, os espaços LGBT, os espaços gays, os espaços travestis, não são mais bem vistos. As pessoas não veem com bons olhos esses espaços, porque agora eles representam a doença e a morte. Porque quando o HIV surgiu, as pessoas não tinham ideia do que era. Para a gente que cresceu no universo, que já tinha medicamentos para controlar a síndrome do HIV, fica difícil entender. Mas naquela época as pessoas não tinham ideia do que era, sabia que morria e que não tinha era viado. Então esses espaços vão sofrer enorme esvaziamento. Então o desconhecimento sobre o HIV na época faz com que as pessoas corram desses lugares. Talvez se a gente não tivesse tido um surto de HIV que fosse atribuído à população gay principalmente e à população trans, a gente teria muito mais direitos hoje. Porque teve um freio muito grande, tanto na cena artística, quanto na cena de direitos civis. Porque o conservadorismo cresce em cima do desespero dessa doença, falando que a culpa é dos gays. Aí entra aqui todo aquele discurso religioso. E talvez a gente tivesse muito melhor na sociedade hoje se não tivesse tido esse surto de HIV na época. O que não quer dizer que as pessoas que tinham HIV fossem de qualquer forma culpadas disso, de forma nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a forma com que a sociedade tratou as pessoas com HIV é responsável por esse freio. Porque todo mundo soltou a mão das pessoas que tinham HIV e de quem estava em volta. A Elisa Massaro fala que ela pagou o enterro de diversas de suas artistas que morreram porque a família não queria contato. Então, assim, a humanidade das pessoas, desses héteros que frequentavam esses lugares, ela acaba a partir do momento que termina o glamour e começa o perigo. E é importante a gente saber disso, não só para entender como as pessoas sedimentaram os espaços que a gente ocupa hoje em dia, mas como elas sofreram por causa de diversas coisas para a gente estar aqui hoje fazendo arte. Existe um grande sofrimento, uma mancha muito triste na nossa história, que nós temos que ter noção e temos que reverenciar quem sobreviveu a tudo isso. Por hoje é só, meus queridos. Esse volume da Massa Drag está chegando ao fim. Até a próxima semana com mais um volume falando sobre um tipo de drag bem comum nos anos 80 e 90 aqui no Brasil. Até lá. Eu vou sair por ali. E muito obrigada. Se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, bate no sininho, entendeu? Pra você ficar sabendo quando a gente tem lançamentos. E até a próxima. Obrigada. Tá. Fui. Se você está assistindo a este vídeo e quer contratar esta drag queen que está desempregada no momento, por favor, entre em contato por e-mail com o nosso saque. Eu estou fazendo basicamente qualquer coisa em troca de um prato de arroz com feijão. Vamos lá.